E você já ouviu falar no Corujão da Saúde? A exemplo da iniciativa que já acontece na cidade de São Paulo, o projeto apresentado pelo vereador Ralf Silva tem como objetivo diminuir a fila de espera por exame aqui na cidade de Osasco. Vamos ver no BT. O vereador Ralf Silva deu entrada a um projeto de lei aqui na Câmara Municipal de Osasco que cria o Corujão da Saúde na cidade de Osasco. O objetivo é diminuir a fila de espera por exames. Esse é mais um projeto que pode virar lei na cidade de Osasco e já está tramitando nas comissões aqui no Legislativo. Ouvimos o vereador Ralf para saber mais detalhes sobre o projeto. A gente tem uma fila de espera muito grande de exames, que a gente fiscaliza diariamente. E a menina dos olhos agora é o Corujão da Saúde. Eu estive conversando com o pessoal que já implantou o Corujão da Saúde em São Paulo. É um projeto de lei nosso que a gente está trabalhando com o nosso prefeito Rogério Lins, com o secretário de Saúde do Dr. Fernando, para que a gente em breve tenha o Corujão da Saúde aqui na nossa cidade, os exames feitos em horários alternativos, na madrugada, nos hospitais da cidade. Mas o mais importante é que a cidade pague tabela SUS, paga o valor da tabela SUS. As pessoas têm um exame de qualidade e zerem a fila dos exames. Ralf destacou ainda que o Corujão não é o primeiro projeto de sua autoria pensado para a área da saúde. É importante falar, Eliab, que o nosso trabalho, e muita gente me questionou, ah, o Ralf faz um trabalho pela proteção animal, com certeza, a gente faz um trabalho muito forte, tem os hospitais determinados gratuitos na nossa cidade, uma conquista nossa. Mas eu não posso deixar de destacar também os projetos de lei que eu tenho na área da saúde. O exame pela internet, o resultado dos exames pela internet, que já está em funcionamento no nosso município, é um projeto de lei de minha autoria. Um outro projeto muito importante de minha autoria, junto com a bancada do Podemos, é o teste do pezinho ampliado, que detecta 48 doenças no nascimento das crianças. A gente nasce em Osasco em torno de 600 crianças, e é muito importante o teste do pezinho ampliado, porque o teste do pezinho, lei federal, ele detecta somente 6 doenças. O teste do pezinho ampliado, 48 doenças. E a única cidade do Brasil que tem um teste do pezinho ampliado já em vigor é a cidade de Brasília, no Distrito Federal. O projeto Corujão da Saúde está tramitando nas comissões e irá para o plenário. Se aprovado na Casa de Leis, segue para a avaliação do prefeito, que pode vetar ou sancionar. Muito bem, vamos torcer para que dê certo a implantação do Corujão da Saúde aqui na nossa querida Osasco.